O seu WhatsApp está novo, não está saindo áudio ou o seu microfone não está funcionando? Calma, nesse vídeo eu tenho a solução para você. Como resolver esse problema do WhatsApp? É muito simples, siga o passo a passo que você vai conseguir resolver. Bom, primeiro, para começar, preciso que você verifique se o microfone do seu telefone não está sendo tampado pela sua própria mão na hora de gravar um áudio. Verifique, às vezes o microfone fica embaixo do telefone, às vezes fica em cima e você precisa verificar se ele não está sendo tampado pelo seu dedo. A segunda dica é verifique se a capinha do seu telefone, a capa que você está colocando aí para proteção de queda, não está tampando também esse microfone. Você verifica, se estiver tampando, você tira a capinha e faz o teste sem a capinha. Não funcionou, vamos para uma configuração interna. Desça aqui nas configurações, clique aqui nessa engrenagem, venha aqui e procure aplicativos. Desça um pouco, você vai encontrar aqui abaixo, aplicativos. Aqui em aplicativos, você procura o WhatsApp. Se estiver difícil de encontrar, clique nessa lupinha e escreva o WhatsApp. Clique no WhatsApp. Ao entrar no WhatsApp, você vem aqui em Permissões. Abra Permissões. Em Permissões, você procura por microfone. Clique em microfone. Verifica se está permitido durante o uso do app, que às vezes pode estar Não Permitir. Quando está Não Permitir, não vai permitir que o microfone esteja enviado lá para o seu WhatsApp. Então, você clica em Permitir durante o uso do app. Feito essa parte, verificou, está dando certo? Deu certo? Se não funcionou, você agora volta tudo aqui, totalmente. Clicando aqui ao meio e procura o Google. Isso mesmo, entra aqui no Google. E nós vamos verificar aqui, se o áudio não está sendo enviado para o VoiceMed. E é o famoso OK Google. Então, você pega e clica aqui na fotinha do perfil. Clicando aqui na foto do perfil, você procura as configurações. Aqui em Configurações, você já tem aqui a opção Google Assistente. Clique nela. Aqui no Google Assistente, você já vai entrar e ver OK Google VoiceMed. Você entra nessa opção. Verifica se está ativado. Se estiver ativado, você clica em Desativar, deixando como está o meu telefone. Porque o áudio não vai ficar enviando para o OK Google. Volta lá no WhatsApp. Verifica se está saindo o áudio normalmente. Se está gravando normalmente. Se não está, vamos para uma terceira dica. Desce mais uma vez as configurações. Clica em Aplicativos. Procure novamente o WhatsApp. Achou o WhatsApp? Pronto. Procure Armazenamento. Desça mais um pouco. Aqui em Armazenamento, nós vamos limpar o cache. Não se preocupe. Quando você for limpar o cache, não vai apagar absolutamente nada. Está pretinho? Vai ficar cinza. Verifica. OK. O cache foi limpo. Agora, volte lá no WhatsApp. Verifique se funcionou. Se não deu certo, volte aqui nas informações do próprio WhatsApp e clique em Forçar a Parada. E não se preocupe. Forçando a parada, não vai apagar as suas mensagens. Só vai dar uma pausa no WhatsApp. Você fez a parada forçada? Não voltou a funcionar? Tudo bem. Feche tudo novamente. E por último, nós vamos fazer uma atualização no aplicativo. Procure a sua loja da Play Store. A loja do seu celular. Clique aí na Pesquisa e escreva WhatsApp. Provavelmente vai estar pedindo aqui para fazer uma atualização. Clique em Atualizar. Se não estiver pedindo atualização, vai estar escrito como o meu. Abrir. Atualizou. Verificou. Saiu o áudio? Se não saiu, vamos então para o último passo. Vamos entrar agora no WhatsApp. Entra aí no WhatsApp. Clica nos três pontinhos. Vem em Configurações. Aqui em Configurações, você desce e procura Conversas. Procura Notificações. Aqui em Notificações, você entra em Sons e Notificação. Clique nessa opção. Verifica se está saindo o som. Testando alguns desses áudios. Se está funcionando é porque está ok. Se não funcionou, desça aqui abaixo. Clique em Toque. E verifica se está funcionando. Deixe todos esses botões ativados. Não esqueça também de baixar a barra de notificações. Baixe mais uma vez. E verifique se o seu telefone não está no silencioso. Se estiver em silencioso, você coloca para tocar. Aqui em Vibrar, você aperta e segura. E você já verifica se está para vibrar ou silencioso ou som. Aqui abaixo tem o volume. E você já deixa o volume alto para que possa fazer esse teste. Clique em Voltar. Testa o WhatsApp se voltou a funcionar. Se você conseguiu e resolveu esse problema, deixe um like nesse vídeo. Agora, se você não conseguiu, deixe aqui nos comentários o modelo ou a marca do celular. Para que a gente possa fazer um vídeo específico para você. Obrigado por assistir esse vídeo. Estou deixando outro vídeo muito bom aqui ao lado. Vai lá, assiste. Eu te aguardo lá, hein?